Bom galera, chegou a hora de trazer os testes pra vocês agora de um top de jogos aí que roda nosso Atron 3000G né, com apenas um pente de 4GB de RAM e vamos ver com o que a gente consegue rodar aí, beleza? Galera, se eles já puder apoiar, deixar o like, cara, desce bastante, né, compartilhamento também pra ajudar a alcançar mais pessoas também será muito bem-vindo, galera. Então tá aqui o Atron, né, 3000G e 4GB de RAM, beleza? Tá com a latência 20V padrão dela, né? Ela é uma memória 3.000MHz Comprada na China, né? Então vamos lá, vamos testar um... Fazer um teste pra vocês aí de um top Lembra, galera, que esse formato novo que a gente tá fazendo vai estar a playlist no card pra vocês dos outros testes que a gente fez nesse APU aqui, caso vocês quiserem um teste diferente, que eu ainda não fiz, hein, deixa um comentário abaixo aí que tudo será bem-vindo, beleza? Vou ao primeiro logo de cara de Valorant, né? Ah, deixa eu mostrar o gráfico pra vocês Agora que eu usei o programinha Wise Game Boost, viu, galera? Esse programinha que é pra poder limpar alguns processos, pra poder ficar mais leve aí Eu deixei travado a BIOS 512, galera Se não me engano foi 512 de VRAM Ou 1GB, não lembro Ou é 4GB só, acho que ficou 512, cara, deixei Pra ver ali, ó Pra deixar o restante pro sistema Ó, então tá aí, ó E tá aí, hein, deixa eu ver aqui 1600 por 900, galera Vamos colocar 720p, que é o padrão, né? Puxa, agora ficou assim, hein E a peça aqui no gráfico avançado Vamos tirar o blow aqui também E deixar tudo no mínimo Porque é um jogo competitivo, né? Ninguém vai ligar com um gráfico bonito Vamos ver o que vai rodar aí, ó Estamos aí Então dá pra ver direitinho, né? Eu não tô escutando nada, cara Eu vou ver, depois que eu testar o Valorant Q Eu vou ver se eu rumo o som Tá, morri Tá sem som o Windows A gente arruma aí, galera Vou botar alguém aqui Vai ser uma coisa Tá dando muito bem, hein, caralho Com 4GB de RAM Diferença de drive de um pro outro, né, galera Muita coisa, mano Esse cara tá me vendo aqui Eu nunca jogando esse mapa Primeira vez que eu tô jogando O controle que a gente tem da VRAM, galera Faz toda a diferença na AMD, né? Porque na Intel Ela vai consumindo Até começar a usar Aquela memória virtual do HD Fazendo com que o sistema trave, né? Aqui, ao contrário da AMD, né? A AMD só libera a quantidade Que você colocou na BIOS Já... Nossa, quase a mato, cara Já na... Na Intel HD Que isso aqui Por exemplo, se eu coloco 1GB na BIOS O Windows vai demandando Mais memória Até o sistema começar a travar Entendeu? Onde acontecem os travamentos aí Vocês podem ver, olha lá Tô dando a taxa de FES boa E não tá travando Com 4GB de RAM, hein Só pra vocês terem uma ideia, né? Imagina se tivesse com dual-chain Com 16GB de RAM, né? Ó, dando pra jogar tranquilo, ó Essa é a diferença Mas em termos de desempenho De força, né? A Intel HD U610 Que eu fazia teste É exatamente a igual Essa aqui em jogos Mas ressalva alguns jogos Pelo drive, né? Quando você joga com pouca memória Intel HD O problema dela é que Começa a usar muita memória, né? Eu vou matar ninguém aqui, galera É só pra vocês Vão vendo FPS Esquece o jogatinho, né? Além de não estar escutando nada E eu tô na posição bem ruim Jogando aqui Olha lá Não consegui nem ver Mas pra vocês verem mesmo aí Tá vendo como é que ficou bom? E lembrando, galera Que esse kit saiu mais barato Que o kit com o Serum Da Intel Só pra você ter uma ideia Esse PC seria o PC da crise Mais barato pra você jogar Jogos competitivos CSGO LOL Fortnite Todos esses jogos aí Dá pra rodar tranquilo Nessa máquina Até com 4GB de RAM Só pra vocês terem uma ideia Né? Então tá aí Vamos pro próximo jogo aí Né? Vamos testar mais Bom, galera Estamos no Genshin Impact Agora aqui, né? Vou estar mostrando pra vocês O gráfico que a gente tá rodando E mais uma vez E mais uma vez Os drives do AMD Sobversaindo bastante Né? Igual eu falei pra vocês Limite da VRAM Tá usando Acabei de confirmar É 512 mesmo Que eu deixei Né? De VRAM Que é o suficiente Pra rodar o jogo aí Tranquilo Né? E restante Do restante Da memória Pro sistema Né? Pra gente ter Pra não ter travamento E nem usar A memória virtual Aí, né? Está aqui, ó Qualidade de tudo Minus 0.8 A gente vai aumentar Isso durante o teste Né? Deixar assim Do mesmo teste Que eu fiz No PC fraco Esses dias pra trás Estão fazendo agora Também Na APU Vega 3, né? Na AMD Tá aí Rodando 50 52 FPS O gráfico aqui Tá legal, galera Eu falei pra vocês Gravar pela câmera, né? Vocês não tem uma noção Né? Isso aqui é pra vocês Pra vocês terem uma base Aí, né? Pra vocês verem que Pra não ter interferência De nenhum programa É a mesma coisa Se vocês estivessem Jogando aqui vocês, né? Então é uma coisa Que fica muito bom Vamos ver se vai travar Alguma coisa Vamos fazer uma dungeon Pra nós testar Opa Vamos lá fazer um Um abismo Mas eu vou fazer uma live E ir fazendo um abismo Sempre faço uma live Na Twitch Se a galera quiser Compartir na Twitch Tem o Instagram No canal também Que é uma novidade Que a gente está tendo aí Se quiser participar No Discord Também Toda a descrição do vídeo As redes sociais Discord Quem quiser fazer amizade Comigo Né? Já está aí Convidado A participar Vamos entrar aqui Que não pega Todos os personagens Só pra gente testar mesmo Até agora Sem travamento nenhum Carregamento muito rápido Né? Tá bem tranquilo Usando 2x9GB de RAM Sistema travadinho Tá vendo aí ó Dá bastante skill Pra vocês verem Ultimate do Tá dando muito bem Galera Entendeu? Tá vendo? Viu? Bem tranquilo 60 FPS De boa Né? Sem nenhum problema Apesar que o teste Que eu fiz Anterior também Então o HD Ficou muito bom Vai estar Todos esses testes Pra vocês verem Quem quiser ver Tirar dúvida É uma POzinha Que quebra o gário Bastante Galera Bastante mesmo Né? E também Bem fria Né? A temperatura Do processador Tanto do Da PO Que é a mesma Temperatura Né? Tá bem tranquilo 38 Tanto grau Né? Eu vou deixar Mais essa interface Eu vou arrumar Essa interface Desmonitoramento Eu acho que Não precisa colocar Temperatura Nessas coisas O que vocês acham Galera? Deixar mais limpo Ali pra destacar Mais o FPS Eu acho que Fica mais bacana Né? Vamos usar Alguns Ultimates Do Vente Aqui Pra gente ver Se vai ter Algum problema Aí Galera Ó Liso Apesar Que eu falei Pra vocês Né? Genshin Mudou Muito Muito Mais Leve Né? Vou Deixar o gráfico Aqui Vou deixar O gráfico Bonitinho Pra ver Se dá Pra rodar De boa É que Tá Dentro Do limite Ali Vamos Colocar Aqui Escala 0.1 Deixa eu ver O que mais Detalhe Do ambiente Vamos Colocar Aqui No Médio Fala O gráfico O gráfico O gráfico Ficou Mais bonito Ó Ó Ó Ó Aí Já Aí Já Forçou A peuzinha Acaba 36 36 Aqui O gráfico O gráfico O gráfico Bonito Acaba 38 4 gigas 8 GB de RAM você tem que, né? Vocês tem 8 GB de RAM no máximo ali, galera? Vocês colocam 2 GB, viu? Coloca mais que isso, senão tem que sobrar 6 GB para o sistema. É o certo. Para quem tem 4 GB, põe 512. Eu recomendo deixar 512, cara. Pode ver que ficou muito bom. Se colocar 1 GB, vai sobrar muito pouco para o sistema. Entendeu? Então eu não recomendo aí. Viu que pesou, né, galera? Acho que eu mexi no ambiente lá, que deu uma pesada. Acho que esse ambiente aqui que deu uma pesada, né? Vamos deixar ela muito baixa aqui, vamos ver. Se volto no 60 de novo. É, a escala mesmo. Dois escala ali já caiu bastante peso. Intel HD aconteceu a mesma coisa. Quando eu fiz o teste Intel HD também, desse jogo. Nessa versão ainda, versão... Não chegou a versão nova ainda, que eu vou fazer os testes na versão nova. E também quando eu coloquei carga, aí começou a cair os frames também, beleza? Galera, se a Intel conseguisse melhorar os drives, né? Elas se quase se aproximassem dessas APU. E pelo menos essa daqui, com certeza, Intel HD conseguiria. Intel HD 610, Intel HD 620, 630, que é muito forte, ela é muito boa. Consegue até rodar alguns jogos melhor que essa daqui. Porém, eu falei pra vocês, o drive da AMD é muito melhor. Entendeu, galera? A crise de drive é muito melhor, né? Então vamos lá testar o próximo jogo dessa lista aí. Vamos lá. Bom, galera, estamos no LOL aí, né? Entrei numa parte, não tava conseguindo achar a partida. Entrei numa parte de mostrar pra vocês aqui o FPS e a cor, deixei a qualidade aqui, né? Qualidade de personagem no médio, do efeito muito baixo, né? Sombra desligada, ambiente no médio. Beleza? Deixei um anti-alise. Olha como que ficou o FPS, cara. Olha aí. E tá em qualidade HD. Entendi nada, minha filha. Não precisa jogar logo não, hein, galera. Nem sei se a campeã aqui é boa, galera. Só achei ela bonitinha e eu peguei. Eu acho que é isso, né, galera? Tem que destruir os bichinhos aqui, ou panda, né? Pra depois a gente pegar a torre lá. O que é que o bicho pegou? Vamos ver se aqui, que é esse aqui, né? Ai, doeu. Ah, dublagem. Bacana, né? Viu aí, galera? Só pra vocês terem uma breve ideia de como é que fica aí o LOLzinho. Mais de 100 frames, qualidade HD não tá feia, tá boa. Qualidade competitiva com bastante taxa de frames, né? Mesmo se a gente estiver jogando com muito player, que se for cair, ele vai cair pra 100. Só pra vocês terem uma noção como é que roda o LOLzinho aí. Né? Vamos ver que... Ah, Cadu, mas você não jogou com player. Então tira aí 40 FPS, deixa 100. Então é isso daí que vocês iriam jogar aí, beleza? Se vocês aumentarem a resolução aqui, ó... Aí vocês vão ter uma perda grande FPS. Pelo que eu entendi essa APU, né? Quando você trabalha com gráfico baixo, você tem que ter que considerar... Apesar que não, fica quase a mesma coisa. Aí, 119, 113, 1120 e 1600 por 900. Já fica muito mais bonito, né? Já dá pra... Já tem uma distância já melhor, visão melhor, né? E a APUzinho é o ato aí fazendo bonito, hein, galera? Rodando LOLzinho mais de 100 frames. Mesmo que tenha player, um monte de gente jogando modo de skill, né? 1600 por 900, tira ali o jogo, rodando a 80, né? Vamos dizer, né? E 720p rodou mais de 140, né? Vamos dizer que com a... com a... lotada de player, vai rodar na casa dos 100. Aí, tá ótimo, né? Então vamos lá pro nosso próximo jogo aí, dessa lista aí. Beleza? Tá entrando agora aí no GTA. E vamos aí, vamos ver pra vocês verem. É bom que não tem opção nenhuma de gravador. Tipo, vocês vão ver a real performance dos testes. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês vão... se vocês estão curtindo desse formato de teste. Se vocês falarem que estão ruins, não, quando volto a testar como antes, tal, com gravador, tal, etc. Porque o gravador, ele consome FPS, né, galera? Então vocês ficam... a merceia disso daí, entendeu? Aí, galera, ó. Rodando muito bem. Vamos rodar um pouco aí. Lembrando que é com pente só de 8 GB. É que a galera que vai montar, né? Geralmente vai montar com 8 GB de RAM. Com 16 GB de RAM, você vai ter uma performance melhor, né? E também você vai ter uma abertura a mais de FPS aí, né? É... 720p quase é da HD. O GTA Online eu estou, ó. Pô, dando muito bacana. Entendo o modo online pra vocês verem, ó. Muito melhor que a Intel HD 610, ó. Já vê que já deu uma melhora. Lembrando que essa APU, galera, muita gente, muitos de vocês têm dúvida. Ela não tem memória dedicada. Ela usa a sua memória RAM como... Igual a Intel HD. A Intel HD... Na verdade, a Intel HD, ela tem 128 MB dedicada, né? O restante é compartilhada na BIOS ou pelo próprio Windows que aloca automaticamente a memória. No caso da APU, da AMD, não. Você tem que alocar lá, lá na BIOS, né? A própria Windows não aloca a mais de 2 GB de RAM. Então eu deixei 2 e 6 pro sistema operacional, ó. Vocês podem ver que tá usando muito melhor. Por que tá usando melhor que a Intel HD, galera? O que acontece é que os drives da... Os drives da AMD são muito melhores que os drives... Tem maior compatibilidade em jogos do que da Intel, entendeu? Porque testando o comparativo que eu fiz, né? Olha, tá cheio de gente aqui na sessão, ó. Tem uma pá de gente, ó. Entendeu, galera? Rodando muito bem. Vamos andar mais um pouco aí. Correndo de carro, né? Manda online e tal pra vocês verem que não vai travar nada. Lembrando que esse PC foi montado no HD, viu? Não tem SSD, não tem nada. É um HD só, entendeu? O GTA tá no HD. Tem um HD SATA 2. É um HD antigo, né? E não está travando, ó. Compete de 8GB de RAM. Entendeu? Problema da Intel, galera, aqui no GTA, a performance é a mesma. A quantidade de FPS que dá no Intel HDU 610 que eu fazia teste, a quantidade de FPS é a mesma. O que mudava, né? É o quê, galera? É os drives. Drive da Intel, o jogo começa a pedir memória, pedir memória, chega uma hora e começa a travar. Mesmo teste com 16GB de RAM, o GTA quase consumiu os 16GB de RAM na Intel HD. Já aqui na placa de AMD, você já vê, ó, que a gente consegue manter uma taxa de quadros, é, 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 um uso de RAM dentro do limite dela ali, ó. Entendeu? Pode ver que não está ultrapassando, ó. Entendeu? Se fosse em HD, né, essas horas já deveria, com 8GB de RAM, já deveria começar a travar devido ao excesso de, o uso contínuo de memória que nunca acaba. Entendeu? Qualidade HD GTA V com tudo no baixo, né, com a idade normal do GTA V, né, aqui está chegando agora aí na estreia, ó, com a idade normal, jogando GTA Online, tudo direitinho, com o gráfico aí, mostrar os gráficos de novo, 720p, está aí, ó, com tudo no gráfico normal do jogo, né, e aí, rodando, pode colocar até um FXA aqui, vamos ver se o FXA vai pesar. Vamos ver. Vai, vai melhorar um pouquinho, a gente coloca um FXA, ó. Vai, já deu uma melhorada. Lembra que eu estou, que eu estou andando de carro, né, então geralmente é mais pesado. Muito bacana, né? Galera, compartilha esse vídeo nos grupos do Facebook, você curte essa série, essa série nova, ajuda a chegar, enganjar bastante, a gente está bem empolgado de trazer teste para vocês todos os dias. Então é muito bacana, né, vocês apoiar essa série aí, se vocês estão, um pouquinho da pessoa que vocês estão assistindo, compartilhar, cara, foi um investimento aí, pesado, né, que eu fiz, né, para mim é pesado, né, comprei um PC completo, velho, para botar, para fazer teste para vocês, né. Então é, é foda, né, entendeu? Então o apoio de vocês é fundamental, é me empolgar com a série, né. Porque diferente de muitos youtubers aí, né, eu gosto de trazer o teste real para vocês, não falar para vocês, jogos que rodam em PC fraco, o cara vai lá e grava um teste no PC forte dele, falando que é com PC fraco. Então aqui a gente tenta abordar uma coisa mais real, entendeu? Monitorando na tela, com todos os detalhes ali, mostrando para vocês uma coisa mais profissional, né, uma coisa focada melhor para esse público que não tem condição de ter uma máquina high-end, assim e tal, né. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do teste, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí Obrigado.